Oi pessoal, hoje a Pet View está aqui em Curitiba, no terminal do Fazendinha. Aqui está acontecendo uma prestação de serviço para os cães, com vacinação, informe dos serviços que a prefeitura da sua cidade oferece. Nós vamos estar de hoje até a sexta-feira. É uma ação pré-castração para a população de baixa renda. A ideia é que os animais que têm interesse na castração cheguem mais saudáveis, num estado melhor, que não tenham doenças infecciosas e que possam ser castrados num estado de saúde melhor. Então, vacina, vermífago, antipulga e, às vezes, um assarinho, um probleminha de pele, para que eles cheguem realmente mais saudáveis na castração. Essa ação não está sendo realizada a castração, né? Não, nem atendimento médico veterinário. Nós não temos exames laboratoriais, nós não prestamos atendimento de alta complexidade, não. Nós só estamos fazendo essa ação pré-castração. Ações que são de suma importância para o seu cãozinho, né? Vacinações que são primordiais, como a V8 e a vermífago antipulga. Isso ajuda bastante esse cão a não pegar uma sinomose, uma pacto-virose, sendo esses infecciosos com os cães. Então, aqui, o nosso trabalho é um trabalho de prevenção, não é um trabalho de atendimento do animal blende. Então, é dado, né, Cláudia, é dado prioridade para as pessoas de baixa renda, moradores da região, né? Na castração, as pessoas precisam ter um benefício social. O Bolsa Família, a Fazenda Família, então as pessoas de baixa renda têm prioridade na castração. Essa ação também é voltada para pessoas de baixa renda, tá? Então, as pessoas que moram no local e que não têm condições de ir ao veterinário, e a gente quer deixar esses animais mais saudáveis para chegar na castração, podendo ser castrados e não ter animais recusados, tá bom? Isso, então, até sexta-feira, aqui no Fazendinha. E se você é morador de outra região, informe-se lá no site da prefeitura, curitiba.pr.gov.br, e tem datas lá para as próximas associações. Isso, nós devemos passar por todas as regionais, tá? Muito obrigada, Cláudia. A gente tem 118 cães na chácara, né, todos resgatados de Curitiba e região metropolitana. Dentro desses 118, a gente só tem 11 para castrar pela prefeitura. Então, com esse curso antes, o nosso atendimento é excelente, todos os nossos animais estão sendo vacinados agora, a gente tem mais 40 animais que a gente pretende trazer nessa campanha, e daí a nossa chácara fica imunizada, né? Para eles é boa, para a saúde, para a adoção, e para a gente facilitar muito. Então, Simone, dá uma mensagem para quem está ouvindo, que aproveite essas oportunidades, né, e que confie, porque funciona. Sim, funciona, aproveitem. Já fez uma vez, né, e agora trouxe lá de novo, né? Então, realmente, isso aí é pouco a pouco para a população, né, que tem coisas boas em nossa cidade. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto